Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo Game com mais um vídeo de Roblox Domingos, só que dessa vez eu vim lutar contra o local difícil né, que eu tinha falado, os caras assim ali, esse local que eu tinha falado no último vídeo, eu acho que foi no último vídeo ou foi no primeiro, eu não me lembro qual o vídeo foi, que eu tinha, tinha que ir aqui, que eu iria lutar com aqueles bichos, porém eu não me lembro qual o vídeo que eu tinha falado, mas eu lembrei de umas coisas assim do vídeo, que se você conversar com esse cara, ele vai te dar uma quest, deixa eu ver, só que essa quest vai ter um grupo, grupo que é de grupo, que é impossível lutar sozinho, então tem que lutar com amigos. Aí sim, a gente tem que matar o lobo, o lobo que tem 4 mil e um pouco de HP, mas eu acho que eu consegui matar ele, e isso depende do dano dele, então, mas aí, se eu não conseguir matar esse bicho, eu vou ter que ver o que aconteceu. E aí, tira pouca vida, é muito pouco assim né, como vocês tiverem, eu vou tomar uma opção, que eu vou deixar o lobo na vida, eu espero que lutar uma coisa boa né, porque meu Deus, coisazinha, uma espada, até tem um bicho lá de dentro pra matar, meu Deus, tem muito bicho pra matar, mas assim, esse jogo é a base de, foi inspirado em, como eu posso dizer, em, qual 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 eu posso dizer? tira, tá! tira, tá. Vou pôr uma coisa totalmente西fe, Cadê a poção? Tem que usar, senão eu deixei esse palma e eu me enferro Vai! 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 Toma! O que tem com o Divido desse cara? Vem com a parte que ele tem agora Ele veio Divido me atacou Tá me atacando E esse cara tá de punho Não tô vendo ele E ele tá me atacando Ai meu Deus Eu vou morrer gente, não tem como me sobreviver Aí mesmo se eu recuar não adianta Mas eu vou também usar o Rock Raps pra vocês pra saber como é que é o jogo Bem legal, é igual o vinho ai, só que bem diferente Só que esse aqui tem mais novo Ah, o vinho daqui já tá baixo O vinho daqui já tá baixo O vinho com dois hits Morrer Agora ele tem que ressuscitar Ressuscitar Mas é assim, caso você não consiga matar o bicho, a culpa não é tudo Se você não consiga matar o bicho, a culpa não é tudo Mas essas missões que você precisa de grupo é assim mesmo, você precisa ficar com raiva Mas é assim mesmo, a base do jogo, tem problema se morreu, porque ninguém te curou, porque essa coisa assim, morreu, morreu, aí o cara vai lá e mata Mas, porém eu não consigo matar esse bicho, por que? Eu preciso de grupo, que o caso nenhum, nem o guerreiro consegue segurar nenhum Nenhum, assim, nem o guerril, assim, nem o guerril, assim, nem o guerril, assim, só o guerril 9 ali consegue Ah, eu me lembro que eu tinha jogado nesse jogo, mas deu uma paradinha, então eu deveria ter assustado pra fazer vídeo aí, porque eu acho que esse jogo é bem irado Acho que ele deveria ser publicado Faz assim No Warcraft, eu vou mostrar também como é que é o jogo, e o Zara tem ainda, tá morto Aquele cara, não deveria ter, acho que recuperado o rap dele, que serve pra qualquer raça Não E é um obro Por isso que não é obro do clube, que é um obro Ai meu Deus Ai, batei Deu pôr, deu pôr Me pôr alguma coisa O que que deu pôr? Só me dá, me dá Que chovão tem coisa, tem chance de dropar coisa boa É, e a chance foi dropar uma letra pentes Disciplina Só para o Drill no meu Selector Olha que esse cara vai dar mais uma missão, porque é pelo amor de Deus O cara é uma skill 200 skill nesse jogo Skill de guerreiro É, ai ó É, eu já te ajudei, porém você não quer, você ainda quer ficar preso ai, zack levando Eu vou, eu vou retornar, eu vou pausar o vídeo porque eu tenho que retornar ao local, antigotado Já, voltei Eu vou gerar licença como encontrar esse bicho, bem fácil Tô subindo aqui Tô subindo aqui Há duas missões que você tem que fazer no mesmo local Mas, esse missão eu nem faço porque Lembra quando eu fui otakotizado, o UFOs e eles já estavam lá Ah, corre Ah, corre Ah, corre Só chegar lá no motor de bicho Corre Quaste completo Porém, teve eu vou fazer as correstes E eu vou pausar o vídeo Olha aqui Tem uns que Fazer o urbente canavara Não sei o que que é Acho que é, tem que encontrar um corpo Tem esse também Tem uns Sacktack, não sei o que E Bucket 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 E Gold Dust Option Mas, esse KoopSklos Sabe o que Já venho logo Sabe o que É esse corpo Sabe o que é Ah, é esse corpo É esse corpo Que foi o seu corpo Como é essa corpo Dash dash vou tomar um espadalho no fim bom drop, do drop isso aqui é cool por favor, find, you have to find memory it's important é importante os nomes são a last death just burned are burned it's terrible, it's nice a ninja effect is important is gonna burn oh esse cara aí deve ser lá na cidade volta tá fugindo de que seu medroso não pode fugir não pode fugir i love it i love it não eu vou fazer você vê ela picadinha 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 morto engraçado que ele fica fazendo não no por ou é que ele mugou Vamo matar vocês Qual é o tipo de fujinho? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Eu vou pular o vídeo porque todo mundo sabe que esses vídeos já sabem que tem que matar Esses carinhas aqui Então eu vou pular o vídeo Quero dizer esses bichos aqui São só eles Secando na cabeça do que Oh God Oh God Tem até a linha na água Com a linha na cabeça Ué Que bichinho to bugado Eles me atacam Moloco Deve ser o update bugado Matei Ainda ta com uma vozinha engraçada Olha ele dropou 3 coisas Coisa de dust Que eu preciso Isso Uma bota Acho que é minha bota de Let Ele ainda ta gritando de dor Esse bichinho ai Ele ainda está gritando De morte Gritando Caso morreram gritando de morte Batei nas mucas Ele ainda ta gritando O outro eu vou jogar de fora ali Olha, acho que aquele ali é outro Não, esse aí é a boss Mata o boss Mata o boss Deu Sobe Ah, ele não faz a vozinha deles Ah, sem graças Eu vou descobrir um motivo por que eles não to metacampo e eu já volto Voltei pra só hora, eu ainda não descobri porque eu tinha dado reset Aí ele tinha me engravado na tela inicial Mas eu já dava também, mas você vira um fotógrafo e fica chocou Mas mesmo assim eles não to metacampo Só que uma coisa, o que que isso? Não, uma capa Não, uma capa Na roupa Então eu vou matar esses bichinhos Eu acho que tem uma missão ali na mina Não sei, vou investigar a mina Já volto Olha ali gente Nessa carreira tem uma quest What? 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 Vamos pegar quest Vai a class Vamos pegar Marquis Eu quero sair do Boca Can Mas se o Marquis saber que ele vai me procurar e vai me tentar machucar Eu preciso que você mate ele, ele está no fundo da caverna Ah ok Vamos ajudar um cara que não quer trabalhar com o Boca Can Vamos matar um boss Um boss Um boss Acho que ele está no desse lado Não, não Não, não Aquilo ali é o Mind É ele aqui? Caraca é ele? Tem a minha espada É ele Pai Sua morte Sua vida será minha 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 É, tem estranho porque eu acho que esse jogo é um burbu de vez Nem isso, então não E de lío para ataques, muita gente bateu no caminho ali Eu gosto de matar os bichinhos com um ataque Mas nem assim Me caí de um Matei Dropou Dropou Coisas que eu já tenho Beleza Ninguém se mata Tá Não tem que falar com aquele Zamané que não consegue matar nenhum Cara Tá com uma picareta Picareta De Falar o que? Seis a outro disadvantage Ele não usa E aí quem tem que fazer o dever todo? Os heróis Os players Enquanto isso em NPC Fico parado sei lá Fazendo nada Aí depois quando você joga lá Welcome Oxe Qual é a parada do jogo assim? Deu? Deu Ninguém faz nada assim Dizendo NPCs Subiu uma bosta Tá me devendo isso Quest Escutínio Escutínio Dropou Max Is dead Não anime no static Trader Vacas Anywhere Well, anyway Can roll me To me A Eu vou ter que andar com ele de lá pra fora? Ué Ué Anda Ah tá I wait to escutiu A A gente anda com ele Então pessoal, eu não subi de nível ainda, não completei suas quests, mas eu vou encerrar o vídeo de hoje, amanhã, espero que amanhã tenha mais vídeos para trazer para vocês, aqui é o Eduardo Game, com mais um vídeo de Oblox, Domínio e fui!